salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 28 de julho eu estava embrutecido e ignorante era como um irracional a tua presença salmo 73 versículo 22 lembre-se de que esta é a confissão do homem segundo o coração de deus e em contar-nos sobre sua vida interior ele escreve eu estava embrutecido e ignorante a palavra embrutecido aqui significa mais do que seu sentido na linguagem comum asaf em um versículo anterior deste salmo escreve eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos o que mostra que sua atitude insensata ou embrutecida era pecaminosa ele se rebaixa colocando-se como embrutecido e e acrescenta uma palavra para dar intensidade a afirmação tão embrutecido eu estava com o embrutecido ele não pôde descrever foi um embrutecimento pecaminoso um embrutecimento que poderia ser justificado pela frieza mas que ele deveria ser condenado devido a sua perversidade e ignorância obstinada pois ele havia invejado a prosperidade dos impiedosos havia esquecido terrível fim que espera tais pessoas e somos nós melhores que asaf a a ponto de nos chamarmos sábios a ponto de nos chamarmos sábios declaramos ter atingido a perfeição ou termos sido tão disciplinados a ponto de avara ter retirado de nós toda a obstinação isso definitivamente é orgulho se asaf agiu com embrutecimento quão bruto seríamos nós em nossas considerações se pudéssemos apenas olhar para nossas atitudes olhe para trás cristão pense em você duvidando de Deus quando ele tem sido tão fiel a você pense em seu tolo protesto dizendo assim não meu pai quando suas mãos foram transpassadas em aflição para que você recebesse a benção maior pense nas muitas vezes em que você descobriu suas providências na escuridão interpretou mal seus desígnios e lamuriou tudo isso está contra mim quando tudo estava na realidade cooperando para o seu bem pense em quão frequentemente você escolheu o pecado pelo prazer que proporciona quando na verdade esse prazer era uma raiz de amargura para você certamente se conhecemos nosso coração devemos nos declarar culpados da acusação de insensatez pecaminosa e conscientes deste embrutecimento devemos tomar para nós a resolução consequente de asaf tu me guias com o teu conselho e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família as vezes para o próximo vídeo para ver o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?